Como é que vai ficar o Brasil nessa história com esse cenário de China que você desenhou? Tá, a gente tem essa tese há algum tempo que o beta de Brasil, a China é menor, né? Quando eu estive aqui no Stockpix falando de China há um tempo atrás, eu já tinha falado isso também. Exatamente por esse aspecto, né? O modelo de crescimento está mudando, então não é tão automático que China vai bem, minério vai bem e tem essa correlação. Agora está bem menor, a China tem importância porque é uma economia gigante, claro que vai ter sempre. O nosso cenário, qual o impacto para o Brasil, né? Acho que a melhor coisa para o Brasil é se a China ficar nesse muddle through, assim, tipo, ah, vai ser um pouco mais de estímulo, tenta ali controlar, assim, tentar os 5% de crescimento esse ano, então tenta ajustar um pouco o property, tenta dar um estímulo aqui ao colar, ótimo, acho que é melhor. Por quê? Vamos supor que é o contrário, tá? Vamos supor que a China, eu esteja errado e daqui a algum mês a China, a arma da China é a bazuca. Ela vem e fala, ó, cansei dessa história de mudança de sistema de economia, vamos voltar um pouco o que era antes, sei lá, da mesma maneira que eles desistiram da política de Covid zero, eles também desistem dessa política mais austera, vamos pensar, e soltam uma bazuca. O que acontece com o preço no geral, né? Petróleo vai subir, certamente, talvez até me cobre, tudo vai subir porque é a bazuca. Então vai ter uma inflation global de commodities. E sei que a inflação realmente muda de patamar, então toda essa história que a gente comentou no começo, pô, a inflação está desacelerando, tem algumas coisas que vão ajudar, daí esse negócio se reverte por commodities, commodities começam a subir muito, tá? E países como o Brasil são mais afetados, porque a gente está, a meta do Banco Central é o IPCA, não é o núcleo, e a gente tem um peso maior de food, de alimentação no IPCA, e tem a gasolina, etc. Talvez o cenário positivo de corte de juros, que está na curva hoje, não se materializa. Porque a gente tem hoje uma curva que precifica uma Selic de 9,9,5, em algum momento. E subindo que a China solta a bazuca, preços do mundo inteiro sobem. Talvez aqui o Banco Central não consiga colocar o juro em 9,5, ele vai ter que parar em 11, 10,5, não sei. Porque a inflação subiu pelo estímulo muito forte da China. E se o juro fica em 11, talvez o Ibovespa não tenha tanto upside. Porque boa parte da andada do Ibovespa foi porque o juro fechou. Até, assim, situações normais na WHG a gente é construtivo com o Bolsa Brasil. Um cenário que a gente vê hoje, né? Básico. Mas vamos pensar nos cenários alternativos, né? Tipo, se a China faz esse cenário e o preço sobe, daí o BC não corta, a Bolsa também perde um pouco do seu upside. Sem falar o problema em Petro. Porque se o petróleo sobe demais, tem que ser a coisa. Vai reajustar o preço ou não vai? Vai ficar aquela dúvida, né? E recentemente, nos últimos dias, tem esse boato, né? Vai trocar o comando da Petro ou não vai? Teve lá uma indicação IBGE, indicação na Vale. Será que a Petro também vai ser afetada? Daí sobe o preço internacional, não pode subir o preço da Petro. Hoje, Petrobras já caiu 5%, não foi à toa. Então, começa esse mal-estar que para a Bolsa pesa. Porque a Petro é super pesada no índice. Então, assim, a China, a gente fala, pô, se a China fizer um mega estímulo, é bom? Acho que não, acho que o beta é negativo. Acho que é ruim para o Brasil, entendeu? Melhor que a China fique ali, sabe, nesse joguinho de estabilidade, 4,5 com 5, e vamos tocando, menos ruído para o Brasil, melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho